A Poliana finalmente escolheu seu príncipe de 15 anos e não poderia ser ninguém melhor do que o seuzinho, não é mesmo? O que não tem na cabeça, homem, de escolher aquele abastado? Eu acho que o João te manipula muito. Ele fica fazendo esse joguinho de ficar todo nervosinho pra você ir atrás dele. Só fica esperto, tá? Porque a Poliana pode ter um coração muito bom, mas ela não é boba. E a Poliana, moça, escolheu seu príncipe, o Eric, mas ela queria contar pessoalmente para o João dessa decisão. Mas o Eric acabou metendo os pés pelas mãos e contou para todo mundo. Ele agora e o Bento faz parte da rádio da Escola Ruti Goulart. Então ele revelou pra todos, deixando o João furioso. E foi imediatamente tirar satisfação com a Poliana, acabando brigando com o Eric. A Poliana também não gostou nada disso e foi perguntar, tirar satisfação para o Eric. E o Bento tentou avisar o Eric que a Poliana não é boba, tá sabendo o joguinho que ele tá fazendo. E agora, será que ela vai desistir? Ainda não. Fique ligado no próximo chamada e resumo aqui do canal. E comenta aqui se você é Poli Eric ou Poli João. Comenta aqui e fique ligado que já já eu solto mais um pedaço da chamada. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.